5 curiosidades sobre a cidade de Porto Velho que talvez você não sabia 40% da população de Porto Velho é formada por imigrantes vindo de fora do estado A menor temperatura registrada em Porto Velho foi em julho de 1875 Onde chegou aos 7,4 graus Celsius Já a maior foi em agosto de 1969 Chegando aos 40,9 graus Celsius Tava muito quente hein Porto Velho é a capital brasileira com a maior área territorial Sendo mais de 34 mil km² É a única capital estadual do Brasil que faz fronteira com outro país A cidade foi legalmente criada em 1914 Mas possui dois feriados de adversário Sendo 2 de outubro quando foi elevada a categoria de cidade E 24 de janeiro de 1915 Onde foi a solenidade de instalação da cidade Quando foram nomeados oficialmente o superintendente da cidade E os membros do conselho municipal Que hoje são os cargos de prefeito e vereadores E se você gostou desse vídeo aqui Segue o nosso Instagram TV Caboquinho Oficial E segue a gente lá no Youtube TV Caboquinho Valeu!